O Senhor esteja convosco, ele está aqui de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, vós os conhecereis pelos seus frutos, por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas, assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus, uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo, portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Se podemos nos sentar, mais uma vez cantar esse refrão deste salvo Ensinai-me a viver Vossos preceitos, ó Senhor Ensinai-me a viver Vossos preceitos, ó Senhor Vossos preceitos, ó Senhor Ensinai-me a viver Vossos preceitos, ó Senhor Meus irmãos, minhas irmãs É exatamente isso que o Senhor quer nos falar Nos revelar Nessa quarta-feira Da décima segunda semana do Tempo Comum Onde a liturgia continua Nos falando A liturgia da palavra Pelo Evangelho de Mateus E também o Livro dos Reis Hoje No Livro dos Reis Nós vemos A força que a palavra de Deus tem Mas Também Nós percebemos algo Nesse texto Do Livro dos Reis Que foi uma falha Daqueles que receberam de Deus uma missão O rei Que o texto de hoje está se referindo Se chama Josias Ele foi um grande rei Ele seguiu os caminhos que o rei Davi Seguiu Ele é elogiado na Bíblia E ele promoveu Um grande reavivamento espiritual Na nação de Israel Ele foi usado por Deus Quando se fala de um rei bom Nós temos que entender o seguinte Ele não se envolveu com a idolatria Ele não apoiou a idolatria Ele não apoiou a vivência dos pagãos Uma contaminação Do povo E da prática do povo Na realidade do paganismo Ele honrou a Deus Quando se fala de um rei bom é isso Se você for ler o livro dos reis Você fica espantado Teve mais reis Ruins do que bons Que não seguiram os preceitos Que não seguiram as leis Que não seguiram os mandamentos E que por estarem na liderança Também contaminavam todo o país Com as práticas erradas Vale a pena a gente se recordar De Jezabel e Acabe Que nós ouvimos Há duas semanas atrás A história que a liturgia nos trouxe Mas o rei Josias Ele começou a governar com oito anos de idade Depois que o pai dele morreu O pai dele governou somente dois anos E depois que o pai dele morreu Ele é o sucessor Ele é colocado no trono como rei É claro Governar de uma maneira direta Ele passa a governar Quando ele adquire uma idade maior Porque com dezesseis anos Ele começa a ter uma intimidade Mais profunda com Deus Aí os jovens Olha aí Com dezesseis anos Era um adolescente Ele começa a ter uma intimidade Tão profunda com Deus Ele começa a ter um relacionamento Diário com o Senhor Porém o que nós escutamos hoje É estarrecedor Existia em Israel As pessoas devidas Que deveriam ensinar a lei Ensinar a palavra Ensinar o caminho da verdade Para o povo Mas também para as autoridades E eles durante muito tempo Não fizeram isso Vale a pena nós percebermos Que o rei Josias Da leitura de hoje Ele se espanta Quando ele escuta A leitura do livro Que foi encontrado lá no templo Como nós ouvimos No início Olha só Começa assim Naqueles dias O sumo sacerdote Eusias Disse ao secretário Safan Achei o livro da lei Na casa do Senhor Ele achou o livro da lei Porque eles estavam fazendo Uma reforma no templo Uma das primeiras coisas Que Josias fez Para reformar Israel Foi investir No templo O templo que estava Comprometido O templo que estava Com estruturas velhas E que precisava De uma reforma A primeira coisa Que Josias fez Foi isso E aí eles encontram O sumo sacerdote Encontra O livro da lei E ele leva Para Eusias Eusias Apresenta Para Josias Que fica Abismado Impactado Até mesmo apavorado Diante da palavra Porque ele não conhecia A palavra Ele não conhecia A lei E ao ouvir a lei Alguns exegetas Eles vão dizer Que provavelmente Era o Pentateuco Os cinco primeiros livros Da bíblia Alguns outros Vão dizer Que era A parte essencial Do deuteronômio Aí a gente Deixa para eles disputarem Mas era algo Que impactava O coração Do rei Porque falava Da punição Dos infiéis Daqueles que não Buscavam A fidelidade A Deus E principalmente Da nação De Israel Deus dizia Que se a nação De Israel Vale até ver Tem aqui um texto Se você tem a bíblia Deixa eu ver O meu tempo aqui Se dá para eu explicar Tudinho para vocês Mas lá no livro Do deuteronômio No capítulo 28 Isso aqui Vale a pena ler Sabe No capítulo 28 Do deuteronômio No versículo 33 Vai dizer assim Depois que vai falar Dos que obedecem Receberão essas bênçãos Os que não obedecem A lei e os mandamentos Receberão essas maldições E aí aqui no versículo 36 Parece uma profecia A ti E ao rei Que te escolheres O Senhor Deportará Para uma nação Que nem tu Nem teus pais Conheceram E lá servirás A outros deuses De madeira e de pedra Serás objeto de espanto Motivo de gozação E todos os povos A que o Senhor Te levar Porque o rei Escuta exatamente Essa palavra A infidelidade Levaria Israel A ser um povo Estrangeiro A estar longe Da sua terra Longe do templo Longe da sua história A viver oprimido E o rei ouve E ele olha para trás E ele vê que realmente Israel foi infiel E aí Não está no texto de hoje Ele manda Esses sumos sacerdotes Os anciãos Irem até uma profetisa Chamada Uda Sabia que tinha uma profetisa Na Bíblia? Às vezes a gente só ouve O nome dos profetas Elias Eliseu Jeremias Isaías Mas tinha uma mulher Que era profetisa Em Israel Chamada Uda Repita comigo o nome dela Uda Uda Dá para colocar Na sua filha Estou brincando Imagina Uda Vem cá querida Mas o nome dela Era Uda E eles foram consultar Talvez tenha alguma Uda E a raiz do seu nome É bíblico É uma profetisa Ela era importante Em Israel Naquele tempo Ela era a única Que profetizava E ela foi consultada Pelo rei E aí ela diz Olha Manda dizer para o rei Josias Que o reino dele Vai ser abençoado E próspero Porém Depois que ele Deixar de reinar Israel vai para o exílio Porque Israel Foi fiel ao Senhor Deus Foi infiel Ao Senhor Deus E Ele Depois de 15 anos Que o rei morre Israel vai para o exílio Da Babilônia A gente vai ver Amanhã Se você for ler A destruição do templo A humilhação do povo Sábado Você vai ler a primeira leitura Lamentações E Jeremias Vai lamentar A destruição Mas por quê? Jeremias Avisou Mas as pessoas Preferiram Escutar Os falsos profetas Ou aqueles Que nós chamamos Dos profetas Da corte Que queriam Só agradar Os poderosos Queriam Só amaciar A vida Das pessoas E não diziam A verdade Esses eram Os falsos profetas Jesus não está falando Cuidado Com os falsos profetas Não falou isso No evangelho? Existiam profetas Que ficavam Dentro Do Do recinto Do rei Do palácio Vários E que ficaram Ficavam ali Adulando o rei Adulando Os poderosos Adulando a corte E não falavam A verdade E não denunciavam E não diziam Dos riscos Jeremias Ia lá Colocava o estradozinho Dele De um pobrezinho Subia lá E falava Israel Se não voltar Para o Senhor Vocês vão perecer Mudem de vida Existe uma palavra E ela está determinada Vocês vão sofrer Se vocês não mudarem De vida Porque Deus Já deu o caminho Repita comigo Deus já deu o caminho Certo Quando eu estava Meditando Nessa palavra Eu lembrei De uma experiência Que eu vivi Quinta-feira Passada Eu fui Junto com Outro sacerdote Da Canção Nova Em São Paulo Na verdade Era numa cidade Depois de São Paulo E eu sabia Chegar lá Sabia que eu tinha Que pegar Marginal Tietê Marginal Pinheiros E eu ia chegar Só que pelo horário Eu falei Eu vou ficar Pelo menos Duas horas No congestionamento E aí O GPS Falou assim Pega o Rodanel Eu sabia o caminho Mas eu ouvi Uma outra voz Que não era Da minha consciência E segui Aquela voz E estava escrito lá No quilômetro Daqui 53 quilômetros Você entra Na saída 47 E eu fui Nossa Está pertinho Aí entrei Na saída 47 Quando eu entrei Na saída 47 Estava escrito lá Para chegar No destino Falta 53 quilômetros Meu Deus Pertinho Quando eu olhei No tempo Na rota Duas horas Eu falei 57 quilômetros Em duas horas E aí eu falei Com o padre Que estava do meu lado Que ele é meio medroso Eu falei assim Seguinte Eu estou achando Que nós vamos ter Que atravessar Uma balsa Em São Paulo Uma balsa Aí quando eu chego Rua sem saída Uma balsa Eu falei Não é possível Eu falei Eu te falei Aí eu parei O carro desse E fui num bar E perguntei Cidade tal Tem que atravessar Essa balsa Ele falou Tem Tem que entrar Na fila ali Ainda tem mais duas Para frente Falei Jesus Cristo Eu sabia O caminho Mas eu fui ouvir Uma outra Voz Eu sabia O caminho Só que a gente Tem essa tendência A gente sabe Que tem dificuldade Que vai enfrentar Situações Pelo caminho Que a gente sabe Que é o caminho certo E a gente quer ouvir Aquela voz Que fala assim Vai por aqui Que é mais fácil Não tem necessidade De viver Isso tudo aqui Não Você é bobo Não passa lá Você vai ficar lá Na marginal Depois vai ter que entrar Naquela confusão Da marginal Pinheiros Vai pegar a avenida Do Estado Não As Nações Unidas Olha Eu tenho todo O caminho Decorado Que eu conheço E as Nações Unidas Vai estar entupida Pelo horário Não seguir A voz Da minha consciência Tá Cheguei Travessei A primeira balsa Estamos lá Felizinho Daí a pouco O GPS fala Entra aqui Estrada de chão Dez quilômetros No meio do mato Não há poeira Meu carro tinha Tinha lavado o carro Naquele dia Eu falei Ah não Dez quilômetros Na estrada de chão Mais uma balsa Não vou contar os outros detalhes Não Aí entra na balsa Mais uma balsa A terceira Até chegar lá Chegamos lá Quase escurecendo Brincando Saí daqui nove horas Eu fui chegar Duas e meia Mas eu sabia O caminho Eu sei que você Sabe o caminho O povo de Israel Sabia o caminho Mas às vezes A gente quer O mais fácil O que Aparentemente É mais fácil E a gente Se engana A gente se engana Eu não falei Para o padre Que estava do meu lado Que tinha um pouquinho De medo Não Mas até eu Fiquei Na maloca Que nós Assim Desculpa Não é maloca Mas Não estou Desdenhando Do lugar Mas eu não conhecia Era dez quilômetros Na estrada de chão Um monte de pedra Eu falei Será que eu estou Indo para um lugar Mesmo que tem que ir Ou eu estou Indo para outra cidade Nós chegamos Mas por que Eu estou contando Essa história Porque nós Sabemos o caminho Nós sabemos A verdade Nós sabemos A palavra Nós sabemos O que nos leva A salvação Mas às vezes A gente quer pegar Caminhos mais fáceis Jesus já avisou A porta é Estreita O povo de Israel Foi abençoado Por um rei Que escutou A palavra Gente E é lindo Eu fiquei impactado Ele sobe Aqui vai dizer No versículo 3 Do capítulo 23 Do segundo livro Dos reis Ele vai dizer De pé Sobre o seu estrado Num lugar de honra Lá onde o rei estava Reuniu toda A nação Todo o povo E ele se levanta Ali naquele lugar Onde ele estava No seu estrado Era o lugar Que o rei ficava E ele concluiu A aliança Diante do Senhor Aqui não está Dizendo detalhes Do que ele fez Mas ele fez Um compromisso A sua aliança Ele fez Uma aliança Pessoal Com Deus Eu quero perguntar Para você Você tem seguido A voz De Deus No caminho certo Ou você está Seguindo Outras vozes Toma cuidado Existe um caminho Que nos leva A salvação É o caminho de Deus Ele pode ter obstáculos Dificuldades Você tem que seguir O fluxo Parar Na volta Eu saí de lá Seis horas Da tarde Cheguei em Cachoeira Onze horas da noite Peguei um trânsito Quase três horas Lá na No trânsito Mas eu sabia O caminho E vim no caminho Certo Nem liguei o GPS Segui o caminho Que eu tinha que seguir Se você Perceber na sua vida Meu filho Se você Perceber na sua vida Minha filha Que você não está No caminho certo Saia dos atalhos Saia dessas vozes Que muitas vezes São tão bondosas São tão boazinhas E dizem assim Olha Vai por aqui Porque não tem trânsito Mas vai ter balsa Vai ter estrada de chão Vai ter pedra Vai ter risco Você não sabe Onde você está enfiando Então vá No caminho certo Que você Vai ser Feliz E abençoado Vai viver na bênção E aí A palavra vai dizer aqui O rei subiu no estrado Concluiu a sua aliança Com o Senhor Obrigando-se Olha só Ele se obrigou A palavra está dizendo Ele se obrigou A seguir o Senhor E a observar Os seus mandamentos E os seus preceitos E os seus decretos Porque nós também Não nos obrigamos Porque a gente alivia Porque a gente Prefere seguir Essas outras vozes Que querem nos levar Para estradas Sem saída Querem nos jogar Dentro de lago Colocar a nossa vida E a nossa salvação Em risco Diante do Senhor Obrigando-se A seguir o Senhor E a observar Os seus mandamentos Os seus preceitos Os seus decretos De todo o seu coração E de toda a sua alma O rei se entregou Meu Deus Se as nossas lideranças Fossem todas assim Já pensou Se nós tivéssemos Um presidente No Brasil assim? Meu Deus Esses dias Eu recebi um discurso Do presidente Da Argentina Eu fiquei falando assim Ai Os argentinos Já tem o Papa E esse presidente Fez um discurso Para a nação Dizendo que ele vai Defender a vida Desde a concepção Até a sua morte natural E pedindo a bênção De Deus Para que ele consiga Fazer isso Eu falei Meu Deus Uma inveja branca Como uma amiga minha diz Uma inveja branca Desse presidente Defender Os valores E aí eu fiquei pensando Matutando ali Na minha cabeça Mas senhor Esse negócio De falsos profetas E o senhor Está dizendo Que os falsos profetas Vão vir vestidos Com peles de ovelha Mas por dentro São lobos ferozes Vós conhecereis Pelo fruto E aí eu lembrei Que eu tinha lido Um livro Deixa eu ler Um trechinho dele Que eu coloquei Aqui na minha colinha Eu lembrei Que eu tinha lido Um livro E esse livro O autor do livro Dom Rafael Sifuentes Ele vai dizer assim Rafael Sifuentes Foi bispo Muitos anos Hoje ele é emérito De Friburgo Ele é do Opus Dei Um santo homem Foi secretário De São José Maria Escrivá De um santo Secretariou um santo E ele vai dizer assim Cuidado Às vezes Infelizmente Nós encontramos Essa duplicidade Nos nossos ambientes Religiosos Parece que há medo De falar com clareza Fazem-se concessões Que o magistério Da igreja nunca fez Barateiam-se As exigências morais Para não afastar As pessoas Ou perder adeptos Ou melhor Por temor De receber Alcunha De duro De intransigente De quadrado De ultrapassado De pouco arejado E aí Dom Rafael continua Por outro lado Há pessoas que tendem A questionar tudo A submeter tudo A uma espécie De dúvida metódica A Descartes A este fenômeno Referia-se o Beato Paulo VI Quando afirmava A dúvida Parece estranho Dizê-la Neste Nosso século Iluminista Orgulhoso E seguro Das suas conquistas Científicas É uma doença Contagiosa E bastante Difundida No pensamento Atual E por isso Também No religioso Do nosso tempo Essas mesmas Pessoas Surpreendem-se De que haja Ambientes religiosos Em que se fale De uma maneira clara De temas Que para eles São questionáveis Acham isso Pouco honesto Artificial Excessivamente Contundente E não deveriam Surpreender-se Porque essas verdades Como a afirmação Do celibato Eclesiástico Ele vai nomear algumas A castidade conjugal A não aceitação Das realidades Do divórcio Dos anticoncepcionais Das relações sexuais Antes do casamento Da masturbação Nunca foram Verdades Questionadas pela igreja Mas sempre confirmadas Explicitamente Não se pode falar Da verdade de Deus De maneira morna Melancólica Insegura As verdades Do cristianismo Apoiam-se Na própria Autoridade de Deus Que revela E não pode enganar-se E nem enganar-nos Ele nunca quis Nos deixar entregues A um estado nebuloso Indefinido De dúvidas E de incertezas E de incertezas Quando um médico Está convencido De que determinado tratamento Pode salvar a vida De um ente querido Ele não permite Que o tratamento Seja aplicado Timidamente De forma incompleta Ele vai a fundo Que querem Que querem esses cristãos Que tem obrigação De transmitir As verdades eternas As únicas verdades Que levam A saúde espiritual Sacrificar as certezas Do magistério Da igreja Por causa Das suas próprias Dúvidas particulares Dizer meias Dizer meias verdades Deixando que as almas Se arrastem Nas suas Enfermidades espirituais Numa situação De meia saúde De meia vida De meia morte Permitir que o metabolismo Espiritual Dos que lhe pedem Critério Fique condenado A uma fraqueza Crônica Que a sua ofegante Respiração sobrenatural Mal lhes consinta Oxigenar o seu organismo Que deseja Esse tipo de pessoas Deixar as almas Oscilarem Em um pouco de verdade E um pouco de erro Entre um pouco de pecado E um pouco de virtude Entre um pouco de vida E um pouco de morte No século XXI Nós padecemos De uma doença social De agudíssima gravidade Uma pavorosa Crise de valores Vivemos num mundo melancólico Que perdeu Os grandes ideais As verdades mestras Vivemos num mundo Do relativismo Onde tudo se justifica Tudo se desculpa Porque em nada Se acredita Cuidado Com os falsos Profetas Eles estão disfarçados De ovelhas Mas por dentro São Lobos Escute A palavra Ouça A palavra Conheça O magistério Da igreja Conheça O que a igreja Ensina E aí nós temos Que tomar cuidado E abrir-nos A essa palavra Que transforma O cuidado É nós abrirmos Abrir-nos essa palavra E quando nós ouvimos Algo Que não está De acordo com a palavra E de acordo com o magistério Da igreja Nós já sabemos Eu vou seguir O caminho Certo Eu não vou dar Ouvido a esse GPS Que vai me jogar Em três barcas Em dez quilômetros De estrada de terra Onde eu não conheço Então siga O caminho Certo Diga para quem está Do seu lado Siga O caminho Certo Diga para quem está Do outro lado Siga O caminho Certo Segura na mão De quem está Do seu lado Balança a mão De ele Diga Siga O caminho Certo Dá um sorriso Para ele Diga Você já sabe Não vem fingir Não Ah Eu não sabia Padre Me engana Hoje Eu sabia Que o caminho Era marginal Tietê Marginal Pinheiros Ações Unidas E tal Chegar lá Passar por interlagos Até chegar Está segurando A mão dessa benção Fala Siga O caminho Certo Fala para ele Você vai ser Feliz Para sempre Não só aqui Aqui nós teremos Tribulações Fala para ele Aqui nós teremos Tribulações Perseguições Dificuldades Perdas Derramaremos Lágrimas Mas se nós Vivermos aqui Seguindo o caminho Certo Meu irmão Nós vamos ser Felizes Mas plenamente Felizes Nós seremos Quando nós chegarmos No nosso destino O céu Por isso vale a pena Enfrentar os obstáculos A exigência Para chegar No lugar Certo Que é o céu Com segurança Com total segurança Por isso vale a pena Diga Senhor Não deixa Esse meu irmão Desistir Ele já sabe Qual é o caminho Não deixa Esse meu irmão Desviar Da rota Ele já sabe Qual é o caminho Que conduz Para a salvação Não permita Que esse meu irmão Se perca Mas que ele escute Senhor Que ele escute A sua voz Pela palavra E pelo magistério Da igreja Nós vivemos Senhor Num tempo Muito difícil Verdadeiramente Como o bispo Traduziu Um tempo De relativismo Onde tudo Se justifica Se justifica O pecado Onde se desculpa Tudo Porque isso É um sintoma De que na verdade Não se acredita Mais Na sua voz Na palavra E no magistério Da igreja Mas hoje Senhor Humildemente Imperfeito Como eu sou Humano Frágil Tentado Tentado A desviar O caminho A tentar Achar Atalhos A não Enfrentar Aquilo que o senhor Disse Quem quer vir Em meu segmento Renuncia A si mesmo Toma Sua cruz E siga-me Senhor Eu quero pedir Humildemente Sabendo Da minha Humanidade E da humanidade Desse meu irmão E da tentação E da tendência Que ele tem De querer fazer Um caminho próprio De seguir outras vozes De não Obedecer A sua palavra A sua direção O magistério Da igreja Concede Senhor A esse meu irmão Essa graça De viver De viver Conduzido pelo seu espírito Na sua vontade E de seguir A sua direção Abençoa Senhor A vida Desse meu irmão A história Desse meu irmão O caminho Desse meu irmão Para que ele Consiga chegar No destino final O céu Balança a mão dele Tiga nós Meu irmão No céu O céu é o nosso lugar Nós somos do céu E existe já Uma rota Determinada Que nós precisamos Segui-la E com garantia Eu e você Vamos chegar lá No céu E não vamos Enfrentar As mentiras De um caminho Errado Que muitas vezes É mais fácil Aparentemente Mais fácil Mas é enganoso Eu sei Eu sei que o Senhor Pode fazer isso Na minha vida Não me deixa Desviar do caminho Não me deixa Senhor Eu estou pedindo Que eu continue Firme Até o céu Porque o Senhor Já me mostrou Qual é o caminho Que eu devo seguir Meus queridos Ei Tá me ouvindo? Tá me vendo aqui? Alô? Ei Tá me vendo? Seguinte Quando a Bíblia É redescoberta Por um indivíduo Ou por uma nação As coisas mudam Vamos redescobrir a Bíblia Vamos redescobrir a palavra Como Josias redescobriu E aplicou para Israel Redescubra O divino entra no humano Quando nós redescobrimos a palavra As coisas inesperadas acontecem E nós não erramos a rota Porque a palavra Vai nos levar No lugar Mais seguro Que Jesus Pagou o preço dele Para mim Para você Lá na cruz Derramando o sangue dele O céu Porque lá É o nosso lugar Diga para esse irmão aí Eu não aceito Que você vá para o inferno Porque Deus Conquistou para você o céu Diga para ele Aleluia Aplauda esse irmão aí Porque o céu É o lugar Daqueles Que redescobrem A palavra E a direção E voltam Para a vontade De Deus A medida Vai dizer o nosso vovô Bento 16 A medida Do cristão Do cristão É o filho de Deus É o verdadeiro homem Ele é a medida Do verdadeiro humanismo Adulta Não é a fé Que segue as ondas Dessa moda E a última novidade Adulta e madura É uma fé Profundamente Erradicada Na amizade Com Cristo E na palavra É esta amizade Que nos abre A tudo que é bom E nos dá o critério Para discernir Entre o verdadeiro E o falso O engano Diz Bento 16 E a verdade Eu não vou mais mudar De rota Agora eu vou seguir O caminho Na direção Que o Senhor Já determinou Fica um pouquinho De pé Só um pouquinho Quero te cansar Não Feche um pouquinho Seus olhos Na presença Do Senhor Respira fundo Ai Agora diga para ele Senhor Se eu estou fora Da rota Vai orando agora Livremente Se eu estou fora Da rota Me coloca no caminho De volta Me livra Das falsas profecias Me livra Desse medo Da verdade Senhor Eu sei que muitos Cristãos Não querem ser Falsos profetas Mas são traídos São traídos Por querer Um número De adeptos Porque a verdade Talvez vai espantar Mas nós não podemos Emitir E omitir A verdade Nós precisamos Sempre dizê-la Vai orando aí agora E eu quero te pedir Senhor Não me permita Omitir Em nenhuma circunstância A verdade Porque é ela Que liberta É ela que cura Ela é o remédio Apesar de doer Senhor Muitas vezes nós precisamos Tomar uma injeção Para melhorar de alguma Realidade Dói Mas é para o nosso bem E a verdade é assim Ela dói Ela fere ali naquele momento Mas ela cura Eu quero permanecer na verdade Vai dizendo para o Senhor Eu quero seguir a rota Eu quero seguir o caminho certo Não me deixa desviar Como o rei Josias Que ali proclamou Como o rei Josias Que ali testemunhou E a sua palavra conclui Dizendo que todo O povo aderiu A aliança Todo Israel Voltou pro Senhor Eu quero aderir Como o rei aderiu Eu quero aderir Como aquele povo aderiu Pra seguir No caminho certo Eu preciso de ti Senhor Eu preciso da sua presença Eu preciso da sua força Eu quero ser seu amigo Eu quero caminhar contigo Ergue os seus braços agora E diga pra Jesus Eu quero ser seu amigo Jesus Eu quero nutrir essa amizade Essa amizade Dessa fé adulta Que Bento XVI vai dizer Essa fé madura Que Bento XVI vai nos ensinar Essa fé que não segue As ondas da moda Que não segue Senhor A última novidade Mas é uma fé radicada Na amizade contigo Todos os dias Eu quero estar contigo E crescer em amizade Para que eu sinta Aquilo que eu sinto Pelos meus amigos Quando eu tenho uma amizade profunda Apesar de estar longe Eu quero estar perto Eu quero estar perto E faço tudo Pra estar perto Eu quero te pedir Essa graça Para com o Senhor Que todos os dias Eu te procure Que todos os dias Eu queira estar contigo Que todos os dias Eu nutra essa amizade Para que essa fé adulta Essa fé madura Possa florir Na minha vida Possa crescer Na minha vida E eu seja Essa árvore Que dá bons frutos Senhor É o que eu quero Vai dizendo pra ele É o que eu desejo É o que eu anseio É o que eu mais preciso Pegue os seus braços E diga pra ele É o que eu mais preciso Senhor Fala pra ele É ser seu amigo Senhor É ter Essa amizade Que gera confiança Que me faz acreditar Na palavra Que me faz acreditar Na doutrina Que não me deixa desviar Eu quero Senhor Essa amizade Eu preciso Dessa amizade Eu anseio Eu necessito De ti Senhor Eu quero ser seu amigo Olha pra mim Olha pra verdade Do meu coração Eu estou aqui Senhor Realiza na minha vida Essa obra Essa obra De salvação Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Meu Deus Agradeça Canta isso Sei que és Verdade Vida Amor Sei que és Amor Sei que és Senhor E Deus Jesus Caminho Sei que és Caminho Verdade Sei que és Verdade Vida Amor Sei que és Amor Sei que és Senhor E Deus Jesus Tua palavra Tua palavra Eu quero Viver Não usamos Outras vozes Mesmo que tudo Eu venha Perder Tua palavra A palavra de Deus Tua palavra Eu quero Viver Mesmo que tudo Mesmo que tudo Eu venha Perder Sei que terei mais Sei que terei mais Lá no céu Terem muito mais Lá no céu E uma verdadeira vida Perto de ti Perto de ti Felicidade Felicidade Sem fim Sei que terei mais Lá no céu Lá no céu Terei muito mais Lá no céu E uma verdadeira vida Aqui Perto de ti Felicidade Felicidade Sem fim Diga para o Jesus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Por essa chance Por essa chance Que o Senhor me dá De acertar a rota De acertar a rota De voltar para o caminho De voltar para o caminho E de entender De entender Que seguindo tudo aquilo Que o Senhor já definiu Que o Senhor já definiu Como trajeto Como trajeto Eu terei Eu terei A garantia A garantia Da chegada Da chegada No ponto final No ponto final Que na verdade É o começo de tudo Que na verdade É o começo de tudo O céu O céu Muito obrigado Muito obrigado Só aqueles que acreditam Aplaudam Essa graça Que o Senhor nos dá Esse chamado Lindo Maravilhoso Exigente Que o Senhor nos faz Muito obrigado Senhor Bendito Louvado Adorado Sejas Para sempre Senhor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Cançãonovaplay.com Assine já